Acho que me apaixonei, que vacilo que odeio, sei que ele mente pra mim Não é papo de emoção, nada a ver com coração, é que ele mente gostosinho Ele recita poema, me pega em mente sem pena, quando vou ver já tão louco, vou te colocar no problema Mente, mente que tá gostosinho, mente que eu gosto assim, mente olhando pra mim Mente, 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 mente que tá gostosinho, mente que eu gosto assim Mente olhando pra mim, mente, mente, mente Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim Ai, acho que me apaixonei, que vacilo que odeio, sei que ele mente pra mim Não é papo de emoção, nada a ver com coração, é que ele mente gostosinho Ele recita poema, me pega em mente sem pena, quando vou ver já tão louco, vou te colocar no problema Mente, mente que tá gostosinho, mente que eu gosto assim, mente olhando pra mim Mente, 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 mente que tá gostosinho, mente que eu gosto assim, mente olhando pra mim Mente, 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 mente olhando pra mim, mente, mente, mente pra mim Mente, mente pra mim, mente pra mim Mente, mente pra mim Mente, mente, mente E se liga aí, galerinha do YouTube! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas, entre em dança.com.br. Então é isso aí, galera! Até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição!